A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. A mulata, bolinha cantada pelo baiano, para a casa é isso, rua Doutor 107. E aí